E aí pessoal, ai que delícia gente, ai ai ai, diretamente do Termas de Piratininga, do novo Termas de Piratininga, ai que delícia isso aqui gente, a água tá limpíssima, nossa tá muito limpinha a água, tá tudo transparente aqui gente, olha, nossa, hoje o clube tá sossegado, durante a semana é paz, final de semana é bomba gente, é uma delícia também, mas durante a semana, pra quem quer uma paz, vem durante a semana, gente, uma folguinha aí, ó, se tiver de férias, vem aqui pro novo Termas de Piratininga gente, ai que relaxante isso aqui gente, deixa o seu like, deixa o seu joinha no vídeo aí tá gente, ai que delícia, tô chegando nos mil gente, vamos lá, dá uma força aí hein, novo Termas de Piratininga gente, ai que delícia hein, ó, sossego isso aqui, né, né, E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?